As obras de pavimentação, elas estão em andamento, né? A gente está tendo algum problema com algumas empresas, mas nós já vemos tomando todas as providências, notificando e cobrando a empresa. E lembrando que essa obra de pavimentação, nós não recebemos ela. Então, quando nós recebemos, ela vai ser de acordo com o que está firmado em contrato. É importante a gente destacar justamente isso. Alguns setores, as obras começaram, mas tem todo um trâmite a ser seguido. Sim, exatamente. Tem todo um trâmite, tem as etapas de serviço, né? Então, é etapa por etapa para estar acontecendo o serviço. E um outro ponto importante, né? A gente sabe que essa pavimentação que o município está recebendo, ela é conhecida como TSD, Tratamento Superficial Duplo. E a população também precisa contribuir com as obras ali próximas às suas residências. Exatamente, porque como você disse, o TSD, ele tem um processo de maturação de cura, entendeu? Então, quando ele é aplicado, a gente tem que respeitar a sinalização, não estar entrando para não estar danificando antes de ter a cura da aplicação. As obras que nós recebemos foi apenas a do Novo Horizonte. Toda a restante ainda está em andamento, nós não recebemos as demais.